E depois da queda histórica desta segunda-feira, o barril do petróleo para entrega em maio voltou a operar no azul hoje em Nova York, fechou cotado a 10 dólares, cerca de 53 reais. A instabilidade no preço do petróleo afetou as bolsas americanas, o índice Dow Jones fechou em queda de 2,67% e a Nasdaq recuou quase 3,5%.